Eu quero ser intervado, chamar o Fabio Osterman, que vai falar um pouco sobre por que alguns países são ricos e outros países são mortos. Deixa que a cordeira está aberta aqui. Isso aqui tem uma dupla utilização, tanto posso passar os slides como posso mandar a cara de alguém que estiver falando bobagem, atrapalhando aqui e tal. Bom dia pessoal, uma alegria estar aqui em São Paulo, uma cidade que eu gosto muito, venho aqui talvez mais do que eu gostaria, mas é sempre um prazer vir falar nos eventos do TPL, até porque eu acho que essa instituição tem uma importância fundamental na mudança do clima de ideias no nosso Brasil. E o tema da palestra, eu acho que, pretensiosamente, eu acho que é um tema bastante atual. Por que alguns países são ricos, enquanto outros são pobres? Tá realmente funcionando? Vocês vão ouvir, vocês têm diferença. Eu não quero também sair da câmera muito aqui, eu tô fora da câmera? Não. Eu vou contar. Por que alguns países são ricos, enquanto outros são pobres? Isso aqui, vocês que não estão vendo, mas é o Mapa Mundi. Quando a gente olha para o Mapa Mundi, a gente pensa várias coisas. A primeira coisa é onde é que está a minha cidade? No caso, o Brasil está aqui. O Brasil está aqui e o que a gente percebe é que tem uma quantidade muito grande de países pobres. E quando a gente viaja nesses países, a gente percebe um certo padrão dentro da pobreza. Porque a pobreza parece, claro, ressalvadas algumas peculiaridades locais, a pobreza parece que sempre tem muitos pontos em comum. O principal deles é que as pessoas têm uma carência muito grande de condições materiais para ter uma vida minimamente digna. Mas, afinal, quais são as causas da pobreza? Isso é uma questão sobre a qual uma das mentes mais brilhantes da humanidade tem se debruçado. O fato é que a pobreza, como eu disse no início, é a ausência de riqueza, a condição primordial do ser humano. Ou seja, pobreza não tem causas. Então, se a gente começa esse debate perguntando quais são as causas da pobreza, a gente já começa errado. A humanidade foi pobre ao longo de praticamente toda a sua existência. O Homo Sapiens tem, não sei, 200 mil anos, e ao longo da imensa maioria dessa existência, exceto aqui, olha só, no século 19, nos anos 1800, aconteceu uma divergência nesse caminho. Mas, até então, a humanidade era essencialmente muito pobre. Claro que tinha exceções. O faraó Ramsés I era rico, claro. Todo o resto da sociedade egípcia era extremamente pobre. O rei Louis XIV era bem rico também, dizem. Mas todo o resto dos franceses era bastante pobre. Aliás, mesmo a riqueza dele era uma riqueza relativa. Ele tinha, por exemplo, no Palácio de Versalhes, cozinheiros de todo o mundo. Que, por exemplo, em determinada noite ele queria jantar uma comida árabe. Ele chamava o cozinheiro árabe, ia lá e fazia comida pra ele. Ah, hoje eu quero uma comida italiana. Aí o cara ia lá, não lavava as mãos, claro. Naquela época ele não lavava as mãos, ninguém tomava banho. O pessoal tomava banho só quando começava realmente a criar escaras no corpo, a roupa apodrecer, esse tipo de situação. Mas o fato é que a riqueza que os maiores monarcas da história da humanidade tinham não se compara à riqueza que qualquer cidadão comum de uma grande cidade como São Paulo tem ao seu dispor. Por alguns reais. Mas enfim, aqui vocês veem que algumas sociedades fizeram... Vocês não veem, na verdade, não sei quem está aqui na ala VIP. Inclusive tem lugares aqui pro pessoal que quiser chegar mais perto, pra realmente ver meus gráficos. Enfim, algumas sociedades fizeram esse caminho mais rápido que outras. Algumas fizeram nos anos de 1700, 1800. Enfim, mas eliminada essa questão de quais são as causas da pobreza, meu Deus, por que alguns países são pobres, por que pessoas são pobres. Afinal essa é a condição primordial e fundamental da humanidade. Vamos discutir o que realmente importa. Por que que nesse histórico e nessa imensa prevalência de pobreza ao longo da história da humanidade, alguns países conseguiram essa proeza de ficarem ricos e outros não. Aqui, esse mapa, alguns de vocês talvez já tenham visto. É um mapa que é uma série de colagens de fotos tiradas do espaço, do meio da Terra, visto à noite. Claro que é uma colagem. Eu vou explicar uma colagem e o pessoal não achar assim, ah, é falso. Porque nunca é noite ao mesmo tempo. Para evitar esse mal entendido, para evitar que a minha reputação seja avalada por esse equívoco astronômico, aí está. E o interessante desse mapa é que tem uma correlação fortíssima de quase 100% do grau de iluminação de uma sociedade, de uma região, com grau de riqueza, por motivos óbvios. Sociedades que não dispõem de recursos materiais em abundância não podem se dar ao luxo de terem eletricidade, ainda mais à noite. Então, por exemplo, Estados Unidos, que é um país bastante rico, bem iluminado. O México daí já começa alguns bolsões de escuridão aqui. Cuba é um país não muito bem iluminado. A América Central vem aqui. Aqui, no caso, é pelo fato de que é a região amazônica, né? Então seria muito complicado, inclusive, de se enxergar tudo isso. Portilheira dos Anjos também. Mas a gente percebe que algumas metrópoles, por exemplo, aqui em São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, é uma clareza muito grande. Uma conjunção de luzes ali e tal. A Europa também é muito bem iluminada. Aquela Mediterrânea, África do Sul, aqui em Joanesburgo, aqui em Cidade do Cabo. A Índia é suplementemente bem iluminada, mas isso é pelo fato de que a Índia é um país bastante interiorizado, apesar de ter sua capital bastante grande. A Europa aqui, a Rússia aqui, a Transsiberiana, etc. Japão. Vamos focar um pouquinho nessa região. Essa região, o leste asiático. Aqui fica o Himalaia, o Nepal, aqui, região onde aconteceu uma tragédia absurda ao longo da semana. Himalaia, o interior da China, Angola, etc. Aqui tive cidades de Xangai, Taiwan, Japão, só luz. Coreia do Sul. Mas peraí, peraí. Tem uma coisa errada aqui. Até onde eu lembro, eu aprendi nas aulas de Geografia do Colégio, que a Península da Coreia é uma península, não uma ilha. O que aconteceu? O que aconteceu? A Coreia do Norte aconteceu. Após a Primeira Guerra Mundial, houve uma divisão da Coreia em dois países. Um sob a influência dos Estados Unidos e outro sob a influência da União Soviética. Sempre esqueço do Paralelo, Paralelo 38. Ninguém me ajuda? Se tivesse o Parga aqui, ele saberia. A Coreia foi dividida em dois países. Coreia do Sul. República da Coreia. E Coreia do Norte. República Democrática Popular da Coreia do Norte. Aí já vai uma lição. Primeira lição da palestra. Sempre que um país tiver em seu nome democrática ou popular, vocês já sabem que não é nem democrática nem popular. Se tiver os dois, se tiver os dois, e realmente a situação é complicada. Mas enfim, a Coreia é um caso muito interessante. É um caso absolutamente triste. Eu conheço pessoas que já foram lá e narraram que é uma sociedade dá realmente muita pena das pessoas. As pessoas vivem não só numa condição de miserabilidade absurda, que a gente não encontra no Brasil, mas também as pessoas vivem absolutamente com medo do seu dia a dia. Então, se soma duas situações. Uma servidão material que impede que a pessoa, inclusive, pense em se opor ao regime, pense em fazer algo diferente, mas também a servidão psicológica, um paragrafo muito grave. Quando a gente fala de ciências sociais, de diferentes regimes políticos, desse embate capitalismo, socialismo, etc., a gente tem que reconhecer as limitações dessas comparações. pelo fato de que a gente simplesmente não pode isolar os elementos em um laboratório e implementar as variáveis e ver como é que eles respondem. Mas, por mais trágico que seja, as duas Coreias, aliás, provavelmente são o exemplo mais bem acabado de um experimento em laboratório dessas duas alternativas. a economia de mercado e a economia centralmente planejada. Ou, como que é? O capitalismo e o socialismo. E os resultados dessa experiência são basicamente indiscutíveis. Para contextualizar, o país foi dividido ao meio. Ao final da Guerra da Coreia, em 1953, a Coreia do Sul terminou praticamente destruída, em especial no seu parque industrial. Porque justamente a Guerra da Coreia foi uma invasão das tropas da Coreia do Norte à Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul teve que passar por um processo de reconstrução muito, realmente, em larga escala. E isso são dados de 2010. Então, em 2010, 57 anos depois do fim da guerra. Esse é o resultado do desempenho de duas sociedades, duas nações que se desenvolveram em paralelo. basicamente o mesmo povo, mesma cultura, mesma etnia. Eram, inclusive, muitas vezes, pessoas das mesmas famílias que estavam lá. Coreia do Sul, situação 48 milhões. Coreia do Norte, 25 milhões e dizem que a população diminui de maneira dramática lá. Muita gente morre de fome, quem tem sorte consegue fugir. Porque Coreia do Norte virou, na verdade, um grande campo de concentração. O PIB, ou seja, o conjunto de riquezas geradas dentro da sociedade. Coreia do Sul, um dos maiores PIBs do mundo, 13º maior PIB. Coreia do Norte, um dos menores. 40 milhões, eu não sei, é o PIB do bairro de Pinheiros. Acho que o PIB de Porto Alegre é mais do que 40 milhões de dólares. Não, dólares. Não como é dólares, provavelmente, na verdade. O PIB do Rio Grande do Sul. Renda per capita, lavada no crédito. Importante ressaltar que esses são dados fornecidos pelo governo. Então, eu não costumo confiar muito em dados fornecidos por governos totalitários. Então, eu já veria esses dados da Coreia do Norte como uma pitadinha de sal. Ou seja, provavelmente é menos do que isso aí. IDH, especialmente porque IDH sim é fornecido 100% pelos governos, porque é basicamente estimativa a respeito de nível de escolarização, expectativa de vida, esse tipo de coisa. IDH, absurdamente diferente entre os dois países. E esse aqui eu acho muito interessante. A altura média, lembrando, 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 o mesmo povo, muitas vezes mesmas famílias, basicamente as mesmas pessoas foram divididas por uma linha política artificialmente estabelecida num paralelo. que, se não me engano, é em 1988. Vai ser muito ignorante. Enfim, e 57 anos depois, o que se vê é que houve, inclusive, uma divergência na altura média da população. Veja só, Coreia do Sul, altura média das mulheres, 1,59. Altura média dos homens, 1,52. Coreia do Norte, 1,54. Das mulheres. Dos homens, 1,65. Essa é a altura da palestra que eu geralmente brinco agora bem baixinho, assim e tal, e falo, Tu seria alto na Coreia do Norte. O Rodrigo Constantino recentemente ficou puto da cara. Não, Rodrigo, tu seria alto na Coreia do Norte aí, cara? Tá indo pra Miami? Coreia do Norte? Enfim, isso é pra ilustrar o fato de que, ao longo da história, se ventilou diversas possibilidades sobre o que fazia com que algumas nações fossem mais ricas e outras mais pobres. No início da Era dos Descobrimentos, se dizia que era a questão racial. Aliás, na verdade, até o período do imperialismo, do século XIX, aquelas teorias spencerianas. Não sei que tem alguns spencerianos perdidos por aí e tal, mas não levem pra sério essa parte do trabalho dele. Mas o fato é que, e também se falava, tem alguns autores que ainda desenvolvem a ideia de que aspectos religiosos seriam responsáveis pelo desenvolvimento de algumas nações e o subdesenvolvimento de outros. outros falam que seria o clima, né? Então, aliás, na religião se diz, geralmente, que sociedades mais embasadas no espírito protestante estariam mais propensas à acumulação de riquezas e ao desenvolvimento econômico. A quantidade de sociedades não protestantes que se desenvolveram também é grande o suficiente pra gente não levar tão a sério essa hipótese. Claro que é importante a gente entender que o substrato cultural de uma sociedade tem uma influência óbvia na moldagem do todo. Mas não é só isso, isso é um molde fundamental. Clima também, muita gente acredita ainda na ideia de que sociedades que se situam em meio aos trópicos estariam menos suscetíveis ao desenvolvimento econômico. Tem até um livro muito interessante chamado Árvares de Árvores de Aço. Alguns aí já devem ter ouvido ou ouvido falar do Jerry Diamond, que é um biólogo. Se eu for parar pra pensar, na verdade, é o primeiro livro de economia do desenvolvimento que eu ganhei quando eu tinha 17 anos. Na época eu lembro que eu achei chatíssimo, mas eu vi alguns insights interessantes. Por exemplo, o ponto dele é que ele não fala, aliás, do estágio atual. Ele fala que algumas sociedades se desenvolveram à frente de outras, e isso as colocou em vantagem pelo fato de que elas tinham maior acesso a metal, eles tinham maior acesso a animais de grande porte, e isso acabou tornando eles menos suscetíveis a doenças. A gente sabe que o processo de ocupação da América foi, em grande parte, realizado, foi facilitado, aliás, por meio de uma guerra biológica. Porque quando os conquistadores, especialmente os espanhóis, entraram em contato com as civilações pré-colombianas, eles traziam consigo germes com os quais essas populações nunca tinham sido inoculadas contra ou a favor. Eles nunca tinham recebido uma... Eles não tinham contato com animais do porte daqueles que os europeus tinham, e, consequentemente, eles não tinham criado anticorpos para lidar com essas doenças que os colonizadores traziam agora. Enfim... Então essa ideia dele é uma explicação interessante sobre o que possibilitou que algumas nações saíssem à frente no que toca aos grandes descobrimentos. Mas não explica, claro, o século XX, que é o século em que realmente houve a principal divergência nesse caminho do desenvolvimento. Foi o século... É... O século XX, e até agora, na verdade, não é? A gente está aí já há 14 anos, no século XXI, e a gente teve, nos últimos 100 anos, seguramente, o processo de maior desenvolvimento econômico da história da humanidade, e o movimento de maior saída de um número maior de pessoas da pobreza da história da humanidade. Isso é surpreendente. E isso essa teoria do Jerry Narval não explica. Geografia, também. Alguns atores, desde Adam Smith, na verdade, falavam que países que eram isolados de acessos a grandes rios ou oceanos estarem em desvantagem. Vários exemplos, como Suíça, Áustria e tantos outros, contradizem isso. E o papo dos recursos naturais? Ou recursos naturiais, como o analfabeto escreveu... Esse é um dos grandes fetiches contemporâneos, aliás. Falar que... É um lance meio mercantilista, que ainda persiste aqui no nosso país, infelizmente, o fato de que a gente precisa ter controle sobre as riquezas naturais, porque aí sim a gente vai ter desenvolvimento. Roberto Campos costumava dizer que existem os países naturalmente ricos, mas vocacionalmente pobres. Nesse grupo estariam países como Brasil, Argentina, República Democrática do Congo... Opa, mais um exemplo aí. Enfim, Serra Leoa, esse tipo de países. Existem os países naturalmente pobres, mas vocacionalmente ricos. Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan... Putz, só países da Ásia? Não. É... Mesmo, por exemplo, a Costa Rica, um país relativamente pequeno e está se desenvolvendo bastante. A gente tem exemplos, obviamente, na Europa, de países que não dispõem de tantos recursos naturais e se desenvolveram de maneira realmente marcante. Na verdade, se a gente for realmente analisar, fazer uma regressão nessas variáveis aí, recursos naturais, desenvolvimento econômico, a gente encontra, na verdade, uma correlação entre o contrário, né? Quanto menos recursos naturais a sociedade dispõe, na verdade, parece que maiores são as propensões dos seus indivíduos de buscarem realmente se virar com seus próprios meios. Por meio da inovação, por meio da criatividade, por meio da geração dessas riquezas artificiais, da educação, da inovação tecnológica. Esse livro aqui, Why Nations Fail? Em português, foi lançado como Porquê as Nações Fracassam. Ele aborda mais pormenorizadamente cada um desses tópicos. Eu não vou falar aqui porque eu não vim aqui para resenhar o livro deles, né? Mas é um livro muito bom, recomendo muito fortemente. É só um livro para o pessoal, em inglês e em português. Enfim, voltando à questão da Coreia do Sul. Coreia do Sul, voltando à nossa comparação aqui. Bom, a Coreia do Norte hoje, 62 anos após a separação, é uma das economias mais dinâmicas do planeta. Perço de diversas empresas das mais inovadoras e mais valiosas do mundo. Enquanto que a Coreia do Norte é somente pródiga em miséria e na criação de líderes absolutamente bizarros. Mas é muito triste isso, não, Guilherme? Como é que não vai rir? Como é que não vai rir? Como é que não vai rir de uma coisa dessas? Como é que não vai rir? É trágico, é triste, mas como é que não vai rir? E o pior, sabe o que é o pior? O pior é que tem partido político brasileiro que apoia esse regime desses caras. E é por isso que é importantíssimo a gente ter gente disposta a estar no sábado de manhã ouvindo alguém falar mal desses regimes, explicando porque eles são maus, e explicando porque qualquer tipo de alternativa, qualquer tipo de alternativa é isso melhor. Mas claro, o meu ponto aqui é que uma alternativa com mais liberdade e mais instituições de mercado é superior. E aqui a gente vê, né, o processo de desenvolvimento da Coreia do Sul é um case muito interessante. Essa linha aqui azul escura é o Brasil, que infelizmente, esse graça tá meio desatualizado, você vai virando assim, ó... A Coreia do Sul, o primeiro tigre asiático, já teve, acreditem, na época ali da... A época da saída da Guerra da Coreia, tinha um período hipercário que tá menor do que o do Brasil. Hoje passa... tem mais que o dobro. Outros países aqui, esse cinza é a Índia, e o azul é a China. Que é um caso bastante interessante, depois a gente pode debater a partir de muitos e tal. Mas enfim, além do exemplo da Coreia do Norte, a gente tem diversos exemplos dos quais a gente pode se utilizar. Nenhum deles é tão... tão bem acabado quanto da Coreia do Norte, repito. Mas, por exemplo, a tragédia que se abateu sobre a Alemanha Oriental... Quem já foi para a Alemanha, provavelmente, e já dono na Alemanha Oriental e ocidental, já percebeu que existe uma diferença muito grande ainda. Apesar de fazer 25 anos que as duas alemanhas se unificaram, a Alemanha Oriental segue sendo ainda muito mais pobre e, enfim... E, de certa maneira, segue vivendo as custas dos impostos da Alemanha Oriental. Qual é o nome dela mesmo? Como é que é? Qual é o nome dela mesmo? O nome dela era... República Democrática da Alemanha. Mais um exemplo. Deutsche Demokratie. E outra era simplesmente um nome despretencioso. República Federal da Alemanha. A famosa RFA. Cuba. Cuba tem democrático o nome? Não sei. Acho que o nome é só Cuba. O caso dos... Enfim, falando de nomes de países, um dos meus preferidos é obviamente Estados Unidos América. Olha que nome sensacional. É um país que é um conjunto de estados que, por vontade própria, resolveram... Pô, vamos fazer uma confederação aqui e vamos criar algo novo. Vamos tentar inovar institucionalmente e fazer algo de novo. O Brasil já foi Estados Unidos do Brasil, como vocês bem sabem. Mas, no caso do Brasil, foi uma formação bem diferente, né? Inclusive, tem um pessoal lá no Sul que tentou se separar e... Mandaram ver. Até quem já foi a Porto Alegre ou quem não foi e vai algum dia... Tem um fato muito interessante no centro de Porto Alegre. O Palácio do Governo se chama Palácio do Piratini. Piratini era uma das sedes do governo rebelde, do governo da Revolução Farroupilha. E o nome do Palácio do Parlamento de Luxo, da Assembleia Legislativa, se chama Palácio Farroupilha. Então, a gente tem Palácio Farroupilha em frente ao Palácio do Piratini. E eles são cortados por uma rua chamada... Alguém sabe? Duque de Caxias. Ah, exatamente. Rua Duque de Caxias. Que foi, basicamente, quem desbaratou a Revolução Farroupilha. Enfim, voltando aqui. Outro caso interessante é um dos cubanos em Miami e um dos cubanos em Cuba. A renda média dos cubanos em Cuba não passa de 50 dólares por mês. Em Miami, obviamente, eles são uma das comunidades mais prósperas de todos os Estados Unidos, seguramente. mais especificamente da Flórida. Um dos grandes, além de ser o pai da economia, o Adam Smith, é o pai... Um dos pais, na verdade, né? Se a gente for entrar nessa discussão, o Jean-Pierre Sion talvez tenha atendido algumas ideias. Mas vamos tratá-lo como um dos precursores também do debate sobre por que algumas nações são ricas e outras pobres. Inclusive, o próprio nome do livro dele, como vocês sabem, o pessoal geralmente conhece por riqueza das nações. Mas o nome dá um... Explica bem o tom ensaístico desse livro, né? Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Mas veja que Adam Smith é esperto também. Ele não caiu nessa lorota de causa da pobreza das nações. Não. Ele já percebia. Até porque na época dele, a imensa maioria da Europa era bastante pobre. Mas ele teve uma oportunidade que era muito rara na sua época, que foi de viajar por diversos países da Europa. Pra você ter uma ideia de como isso era raro, George Washington, por exemplo, que foi um dos homens mais ricos do mundo na sua época, nunca saiu dos Estados Unidos. Aliás, ele nasceu na... 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 do continente americano. Adam Smith, por sua vez, como era um... um... um grande estudioso da... da matéria chamada Jurisprudência, ele... foi convidado em algumas oportunidades pra atuar como preceptor de jovens ricos, jovens nobres. E aí, por conta disso, ele pôde... visitar alguns outros países e observar... o grau de desenvolvimento desses países. E ele, das suas... viagens... é... e das suas observações, ele... dentre os diversos insights, que... que esse livro, que é um livro interessantíssimo, mas é um livro meio pesado, algumas pessoas me perguntam às vezes, ah... devo ler A Riqueza das Nações? Eu falo, olha... depende do que que tu já leste antes. né? Acho que não é um livro muito bom pra introduzir... a economia, pra introduzir ao debate sobre a riqueza e a pobreza das Nações, mas é um... é um livro que acho que... é... vai certamente acrescentar muito. Mas é importante a gente ver como um viés crítico, porque é um livro... bastante ultrapassado em diversos aspectos. Por exemplo, é um livro no qual o Anansmiti... condena a usura, né? que é... emprestar por juros. É... mas enfim... um dos vários insights, muito válidos do livro dele... é isso aqui. Esse livro tá no livro 1. É necessário pouco mais do que paz, impostos fáceis e uma boa administração da justiça, para levar o estado do barbarismo mais baixo ao mais alto grau de opulência. Todo o resto é trazido pelo curso natural das coisas. Hum... Interessante. Paz, impósitos fáceis e uma boa administração da justiça. Isso claramente não lembra o Brasil pra vocês. Claramente não temos nada disso aqui. Talvez por isso que ainda não... não tenhamos saído no... estado de barbarismo talvez nada. Não o estado de barbarismo mais baixo. mas o degrado de cima... E bem, mas o que seria esse curso natural das coisas? Não sei se dá pra ver... Não, deixa eu ver. Tá vendo a câmera se ele dá pra ver. Curso natural das coisas... e ele explica, né? Ele... Ele elabora... Um dos grandes problemas desse livro dele é que ele é um tanto quanto prolixo. Como era, na verdade, a tradição intelectual da época. Eu acho que como poucas pessoas sabiam ler, e as pessoas que sabiam ler, geralmente dispunham de bastante tempo, eles... na internet, whatsapp, facebook, esse tipo de coisa... Na época as pessoas normalmente passavam horas e horas lendo. Então... Era... Era totalmente aceitável o cara escrever um tomo de duas mil páginas elaborando sobre um assunto. E esse livro ia ser um dos mais vendidos da história. No caso do Riqueza das Nações. Enfim... Então ele... Ele traz a ideia de que o curso natural das coisas, o processo de mercado, ele se desenvolve, em primeiro lugar, com base na divisão de trabalho. Tem um trecho... Quanto tempo eu tenho? Alguém tá marcando aí? Vamos levantar a plaquinha... Um momento... Trinta minutos, tá? Trinta minutos. É, eu tenho trinta minutos ainda? Beleza. Então... Vou colocar a ficha. É... Divisão de trabalho seria o início desse processo. Ele... Ele elabora, inclusive, ao longo de várias páginas, como é que funciona o processo de divisão de trabalho em uma fábrica de alfinete. Um vai lá e derrete o metal. Outro vai lá e bota a forma. Outro vai lá e corta em pedaços. Outro vai lá e afia. E tem todo o processo de divisão de trabalho aí. E por que é importante a divisão de trabalho? Porque não podia um cara só fazer isso. Porque ele fabricaria muito menos. Ele não teria a possibilidade de se especializar numa atribuição. E, consequentemente, aumentar a sua produtividade fazendo isso. Porque, ao fim e ao cabo, é exatamente isso que gera riqueza. É aumento de produtividade. Acorda aí, não. 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 O aumento do padrão de vida da sociedade é o aumento de produtividade. Não são leis. Não é o dizer que, a partir de amanhã, o salário mínimo vai ser de dois mil reais. Não vai ser isso que vai tornar as pessoas mais ricas. O que vai tornar as pessoas mais ricas vai ser a sua produtividade e o trabalho aumentar. E o Adam Smith já tinha intuído isso. E o que torna esse processo curso natural das coisas possível? Talvez também isso aqui, né? Paz, impostos fáceis em favor de administração e justiça. Que hoje a gente entende por instituições. E essa é realmente a explicação por que algumas nações são pobres e outras são poucas. São diferenças de rombos institucionais. de que são as instituições. São basicamente um conjunto de regras e normas, formais ou informais, que regulam as interações sociais. Agora vamos dar uma olhada nesse mapinha. Espero que vocês estejam vendo. Não é minha projeção geopolítica nos próximos anos. Espero que o Brasil não anexe a Bolívia. Talvez a Rússia anexe aqui, que está embora. Eu não sei. O que é sábio que passa? Esse mapa, na verdade, mostra os níveis de liberdade econômica do mundo afora. Aqui a América do Norte, Peru, Chile, Norte da Europa, seriam os países mais ricos, mais livres, em azul. Segundo grupo dos países nem tão livres economicamente, mas um pouco mais livres, seriam os países verdes. Uruguai, Espanha, França, Portugal, Turquia, Saquistão. Os países teriam um segundo grupo. A gente tem o terceiro grupo, que são os Amaranhinhos. Rússia, Índia, Arábia Saudita, Colômbia, México, Brasil. Eu estou acompanhado, como sempre. Em vermelho, aí chega realmente nos países que... Argentina, Equador, Venezuela, metade da África. Esse é o índice. O relatório anual... Eles têm basicamente dois índices de liberdade econômica que são realizados e divulgados mundo afora. Tem o da Heritage Foundation, que é um think tank americano, e tem o Fraser Institute, que é um think tank canadense. E eles fazem assim inicialmente. Esse que é de 2014. O que eles levam em consideração pra montar esse think tank? Basicamente, esses requisitos... A China tem que colocar ali, não? A China está... Vermelhada. Tamanho do Estado e nível de tributação. Ou seja, qual é a abrangência do Estado sobre a sociedade? Pelo novo, né? Câmera, ouve bem? Nível de tributação... Nível de tributação também é um ponto importantíssimo. Grau de respeito à propriedade privada e grau de funcionamento do Estado de Direito. Ou seja, se o judiciário funciona. Se as regras são aplicadas de forma clara e aplicadas de forma isonômica. Ou seja, se todos são tratados de maneira igual perante a lei. Estabilidade monetária. Ou seja, se o Estado não manipula as taxas de câmbio. Se não emite moeda desmesuradamente. Se controla preços. Esse tipo de coisa que a gente sabe, ou deveria saber, que só gera resultados ruins. Regulação sobre comércio e tarifas. Ou seja, se tem uma quantidade muito grande de licenças para importar ou para exportar. Se tem muitas barreiras tarifárias ou não tarifárias. Regulação sobre os negócios como um todo. Qual a facilidade de se fazer negócios. E nesse ponto tem um índice bem interessante. Que recomendo a todos darem uma olhada. Que trata especificamente sobre a facilidade de fazer negócios. Se chama o relatório Doing Business do Banco Mundial. Eles fazem todo ano. E eles analisam justamente esse tipo de coisa especificamente. Quanto tempo demora para se abrir uma empresa no país. Quanto tempo demora para se pagar impostos no país. Qual é a taxa tributária sobre o lucro das empresas, etc. Regulação sobre o mercado de trabalho. Se a gente tem mais liberdade contratual entre patrão e empregado. Se tem que pagar muitos impostos sobre o salário, pelo caso do Brasil. Aliás, ontem foi um dinheiro interessante. Um dinheiro em que a gente viu diversas festas para o trabalhador. Pagas com dinheiro extraído coercitivamente do bolso do trabalhador. Por meio de imposto sindical. Puta, cara. Mercado de capitais. Existe muita regulação sobre o mercado de capitais também. Quanto maior a regulação, menor é considerado o nível de liberdade econômica dentro do Brasil. E o interessante desse... Depois eu vou falar sobre quem está em cima, quem está embaixo, etc. O interessante desse ranking é que, junto com a divulgação dele, eles disponibilizam uma série de correlações entre os grupos contidos em cada um dos quartis. Ou seja, em cada quarto, o quartil mais livre, o segundo mais livre, o terceiro e o menos livre de todos. Aqui é uma correlação entre o crescimento econômico. O que é que eles falavam? Os países são mais livres economicamente, mas é porque eles já são mais ricos, não sei o quê. Mas eles são países, na verdade, que são mais dinâmicos economicamente. Isso é uma correlação muito clara e muito forte entre o grau de liberdade econômica e o grau de dinamismo e crescimento econômico. Isso não tiver, né? É só a gente voltar esse mapa, né? Olhem quem é que é mais livre aqui. Peru, Chile, Argentina, Equador, Venezuela, Brasil, que vai fechar dois anos em estagnação econômica. É obviamente que a quantidade de obstáculos que o Estado impõe ao processo de mercado gera efeitos no desenvolvimento do país, no crescimento. Daí, muita gente fala, ah, mas liberdade econômica faz com que os mais pobres serem mal, os mais pobres são isolados do processo de mercado, são excluídos e acabam ficando ainda mais pobres. Aquela lógica daquela música lá... Eu tô inclusive bolando uma palestra sobre aquela música. Eu vou analisar trechos dela. E o motivo todo mundo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce. Isso aí, o de cima só subir e o de baixo só descer, é o que acontece quando o Estado tem uma prevalência maior sobre a sociedade. Quando o Estado controla os meios de produção. Porque daí são os políticos que vão definir quem ganha e quem perde. No processo de mercado, a gente tem um dinamismo suficiente que faz com que os mais pobres sejam especialmente favorecidos. Os mais pobres são os que mais precisam de liberdade econômica. E é por isso que nos países mais livres economicamente, os mais pobres estão muito melhor do que os outros. Afinal, se preferem ser um cara rico de culpa ou um pobre nos Estados Unidos? Acho que milhares de cubanos já responderam essa pergunta. Enfim, então... Não há nem o que se comentar sobre essa população. Mas também a participação da renda dos 10% mais pobres no PIB em geral é interessante. nos países mais livres economicamente, que também é mais alta. Então a gente vai entrar numa parte suficialmente legal. Calma, não é a maior questão pensar. Esse índice é regressivo. Ou seja, o maior é a pontuação desse índice de direitos políticos. Menores são os direitos políticos. Então o zero seria plenitude de direitos políticos. Porque é zero interferência nos direitos políticos da população. Os países mais livres economicamente são países onde se tem uma maior liberdade política. Milton Friedman já falava sobre isso no seu livro Capitalismo e Liberdade. Que é, na minha opinião, o segundo melhor livro dele. É o livro Liberdade de Escolher. Que vai ser lançado esse ano pela Editora Record. Em parceria com o Instituto Liberal. Comprem. Compareçam aos eventos de lançamento que acontecerão no segundo semestre, provavelmente. É um dos livros que, pessoalmente, eu sempre recomendo. Aliás, eu tive que parar de recomendar para as pessoas. Porque é um livro que não se encontra mais em lugar nenhum. O livro é uma raridade. Mas agora essa falha de mercado está sendo corrigida. E o livro Liberdade de Escolher, do Milton Friedman, vai voltar às lojas. Então, nesse livro Capitalismo e Liberdade, Milton Friedman já dizia que existe uma correlação muito forte entre liberdade econômica e liberdade política. Porque onde a gente não tem liberdade econômica, não tem como ter liberdade política. Basicamente porque, e isso aqui a gente vê nisso aqui também, direitos civis e liberdade econômica. Direitos civis, esse é um ranking feito pela Freedom House, eles abordam questões como liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de diversidade sexual, etc. Então, Milton Friedman, ele explica no primeiro capítulo do Capitalismo e Liberdade, uma coisa que a gente vê acontecendo, inclusive no Brasil, mas a gente vê de maneira muito mais dramática acontecendo na Venezuela, na Argentina, por exemplo. Na Argentina, por exemplo, existe um jornal opositor relativamente forte, que é o Clarín. Só que esse jornal ainda teve alguns problemas recentemente, pelo fato de que o governo resolveu comprar a maior fábrica de papel do país. Então, com isso, a própria liberdade de imprensa da Argentina passou a sofrer. Na Venezuela, ela passou muito pior. Mas pensem num caso extremo, por exemplo, Coreia do Norte ou a União Soviética. Não havia como se ter realmente liberdade política e liberdade civil nesse país, basicamente porque todos os ambientes públicos eram de propriedade do Estado. Todos os jornais eram de propriedade do Estado. Todas as empresas eram de propriedade do Estado. Então, consequentemente, o Estado definia, ou seja, os burocratas definiam o que era permitido e o que não era permitido. E boa parte das opiniões que circulavam no mundo à época não eram permitidas lá dentro. Porque se considerava que elas causariam uma subversão, uma revolução, etc. Enfim, vamos passar. Corrupção e liberdade econômica é uma das correlações bem fortes também. Por motivos um tanto quanto óbvios até. Quanto maior a participação do Estado, quanto maior a abrangência do Estado na sociedade, quanto maiores as funções e atribuições que nós concedemos a agentes políticos, a burocratas, maior, obviamente, vai ser a corrupção. Porque maior vai ser também a quantidade de dificuldades criadas legalmente, ou seja, de acordo com a lei, para que depois haja um processo de venda de facilidades ilegalmente, por debaixo dos panos. É muito mais fácil a gente ter corrupção em um país que tem, por exemplo, como é o caso do Brasil, aproximadamente 700 empresas em que o governo federal tem participação do que um país em que simplesmente o governo não se mete com empresas. E agora a gente está tendo um exemplo muito claro com o caso da Petrobras. Por que a gente não teve o escândalo do, sei lá, do minériozão ou do aviãozão, etc? Porque a Vale e a Embraer foram privatizadas. Se a Petrobras tivesse sido privatizada ainda há tempo, a gente não teria passando por isso. Basicamente pelo fato de que, em uma empresa privada, seus donos têm um incentivo para coibirem casas de corrupção. Por que se eles não coibirem, o que não acontece? A empresa quebra, eles perdem dinheiro, então eles têm um incentivo muito forte para não demitir. Existe corrupção em empresa privada? Óbvio que existe. É claro que existe. Fornecedor que ganha bola, que paga bola para comprador, gerente que faz vista grossa, claro que existe. Mas o importante é que a corrupção privada, quando existe, claro, livre concorrência, quem paga a conta são os proprietários dos meios de produção. Quando não existe concorrência, infelizmente quem paga a conta é o consumidor, porque a empresa é beneficiária de um monopólio ou de um oligopólio, e consequentemente essa empresa acaba tendo que aumentar o seu preço da provisão de um recurso para arcar com os custos da corrupção. mais ou menos como acontece com a Petrobras. Corrupção e liberdade econômica, muito forte a coordenação. Esse índice é da transvalência internacional. Nível de alcamentização e liberdade econômica, está obviamente muito ligado ao nível de pujança material de uma sociedade. Quero comentar alguma coisa, cara. Quero dizer assim, não. Enfim, expectativa de vida é liberdade econômica. Obviamente. E, é claro, renda-percado tem liberdade econômica. Quanto maior a liberdade econômica, como eu disse antes, menos obstruído vai ser o processo de mercado, maiores vão ser as possibilidades de criação de riqueza, e mais ricos serão os cidadãos com todo. E a italista. Primeiro lugar, Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça e ex-Maurício. Aquele papo de que só países ricos tinham liberdade econômica. Não. Países ricos e países acedentes. Países que têm tido um índice de desenvolvimento do território. Que os top 20... Interessante que a gente tem dois países latino-americanos. Chile e o Peru. Dois dos países que mais crescem e mais se desenvolvem. Peru, muito em breve, vai estar passando o Brasil tendo dinheiro no mercado. Tem vários países escandinavos também. Finlândia aqui em décimo. Dinamarca em décimo. Depois das perguntas a gente vai desenvolvendo um pouco mais. Tem que ter aquele mito também, né? De que os países escandinavos são um exemplo de socialismo que dá certo. É a maior bobagem que existe. São países extremamente capitalistas. Somente ocorre que são países que também. Pelo fato de terem instituído um estado de bem-estar social bastante amplo. Cobram impostos razoáveis da sua população. Mas são países onde existe um nível muito baixo de proteções tarifárias. De restrições ao comércio. Onde tem um grande respeito à propriedade privada. Os Estados Unidos aqui em décimo segundo. Já passou por momentos melhores. E aqui, turma de fundão. Turma de fundão é tristeza, posso ter feito. Só os governos populares democráticos. Só coisa bonita. Venezuela em último. Não, mas onde é que está Cuba? Onde está Venezuela? Onde está Coreia do Norte? Acontece que Cuba e Coreia do Norte são países onde existe tanta restrição às liberdades econômicas que eles simplesmente optaram por nem sequer analisar. Que não havia a possibilidade de terem dados estatísticos em que se pudesse confiar. A Argentina aqui também. Coisa absolutamente triste. Mas casos de regressão institucional. Aliás, eu não sei se regressão institucional seria correto. Porque a Argentina deu muita sorte de estar, digamos assim, no lugar certo na hora certa. Ela foi uma grande, é ainda na verdade, uma grande provedora de commodities. E foi beneficiado por algumas tecnologias na época. Como a refrigeração que estava recém surgindo. E possibilitou que vendesse, por exemplo, carne a um preço muito competitivo no mercado europeu. Enriqueceu muito com isso também outros commodities. Mas a Argentina, até a crise de 1929, era o quarto maior PI per capita do mundo. Que é bastante. No... Se não me engano, era o guia politicamente correto da história do mundo. Se o Leandro Nerlock tivesse vindo pra assistir a minha palestra, ele podia me corrigir. E eu podia fazer um bom merchan do livro dele. Como ele não veio... É... Ele relata que a Argentina era um país tão rico que na França tinha uma expressão que dizia Que rico como um argentino? 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 É... E hoje a Argentina... É aquilo lá. Eu estive na Argentina no final do ano passado e... Que coisa triste aquilo lá. É um país lindo. Um país de pessoas destruídas. É... Um país que realmente quando a gente anda pelas ruas de alguma cidade maior, como Buenos Aires, Buenos Aires e outras, a gente percebe que é um país que já teve um nível de pujança, mas que agora está caindo aos pedaços, literalmente. Todos os dias havia algum tipo de piquete nas ruas, por exemplo. O governo... Caindo aos pedaços. Também parece um outro governo vizinho ali. E o Brasil? Está ali o Brasil na posição 103, de 152. Ou seja, estamos mais perto da turma do fundão do que do resto da turma dos melhores alunos. Dos alunos que realmente aprenderam com a história. Dizem que aqueles que não conhecem a história estão condenados a repetir. Curioso. São as partes que é a verdade. Os PC-103, rodeados de grandes... gigantes econômicos. Madagascar, Silêncio, Bolívia, Serra Lua... Está Colômbia aqui, então na frente está Colômbia. Rússia aqui, então aqui está Rússia, pessoal. Dá para ver que o negócio é publicado. Obviamente isso tem um impacto, não é? Na verdade isso já está vindo com as correlações. Tem um impacto, como eu disse antes, que realmente aumenta a riqueza das sociedades, é o aumento da produtividade do trabalho. Porque é o que possibilita que as pessoas façam mais com menos recursos. E, dentro dos países do mundo, a gente vê alguns países que estão realmente aprendendo a história. E aprendendo que tem que aumentar a produtividade do trabalho, sim. China e India, por exemplo, são exemplos muito claros. Singapura também é um exemplo interessantíssimo, apesar de ser uma ditadura e não ser uma democracia. Tailândia, Guarulhos do Sul... Todos os países que tiveram um aumento na produtividade total, de 1990 a 2008. Olha o Brasil aqui, à frente só da Rússia, que basicamente passou por um colapso econômico duríssimo depois desse período. O Brasil teve menor crescimento na produtividade do trabalho do que países que já tem todo um histórico de acumulação de capital e também, obviamente, de um nível de produtividade de trabalho muito alto, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha. Ainda assim o Brasil não consegue crescer menos. Obrigado. A variação de renda per capita aqui, isso aqui eu quebei do Ricardo Amorim. Esse cara tem tinta por aqui. Bom... De repente foi até o 30. Mas enfim, o Brasil tem desempenhado de maneira irrisória perante seus pais, como China, Índia e Chile. Aqui é de 81 a 90. 91 a 2000. 2001, 2010. 2011, 2013. Basicamente todos. O Brasil foi pior do que esses países. E olha que eles não contaram em 2014, 2015. Enfim... Só pra finalizar, e até que já me passaram um cartãozinho de 5 minutos, eu gosto muito dessa frase. Eu... Devo ter usado ela já em umas 5 modalidades diferentes de palestras. Não só porque o autor é gaúcho. Joaquim Precicias Brasil foi um grande jurista e político gaúcho. É... Essa frase eu acho que diz bastante... Ela explica bastante bem a realidade dos fatos. Dizem que cada povo tem o governo que merece. Admito o governo como... O conceito como profundamente verdadeiro. Mas só em relação aos povos democráticos. Estes são os únicos que têm o bem ou o mal feito por suas próprias mãos. Os outros podem ser felizes ou desgraçados por obras de estranhos. No final das contas, apesar de realmente, ao que tudo indica, o desempenho econômico e social de uma sociedade é definido pelo seu grau de desenvolvimento institucional, o que realmente define e o que realmente molda as instituições somos nós. Somos nós. Não vem... Os Estados Unidos vão se tornar um país rico, um país desenvolvido, porque uma iluminação superior veio e eles ungiam de uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa e possibilitou que eles criassem instituições mais propícias à criação de riqueza, não? Basicamente porque eles tinham pessoas que eram dotados de ideias diferentes daquelas que, infelizmente, eram os Tony Fathers brasileiros. Tem vários personagens muito interessantes na história brasileira. Um deles, a quem não é feita justiça suficiente, é José Bonifácio. Possivelmente o Fábio Bonifácio era brasileiro. Mas o fato é que ele era um. Talvez, enfim, dois ou três junto com, sei lá, Visconde de Cairu, Joaquim Nabuco um pouquinho depois. Mas eram muito poucos. Ou seja, o clima de ideias imperante à época era muito diferente daquele imperante nos Estados Unidos. Mas eu vejo hoje que esse clima está claramente mudando. E está mudando a nosso favor. E está mudando a favor de uma mudança institucional que vai possibilitar que o Brasil se torne realmente aquele país que vem nos sendo prometido desde o início do século passado. Aquele papo de Brasil, país do futuro, que se celebrizou basicamente a partir do livro do Stefan Zweig, de 1942, Brasil, país do futuro. Era um cara, ele era um austríaco, um judeu austríaco, que veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. E ele chegou no Brasil e ficou absolutamente encantado com o que ele viu. E ele chegou aqui e viu, não, esse país é o país do futuro. E criou e escreveu esse livro, Brasil, país do futuro. Só que esse subtítulo, esse epíteto, acaba mostrando uma espécie de maldição para o nosso país. Mas hoje eu acho que a existência de diversas conferências como essas do Brasil afora demonstra que a gente tem boas razões para acreditar que a gente pode, sim, em breve estar fazendo parte desse time e que a gente pode, sim, evitar que o nosso país caia mais ainda para esse time. Mas isso depende, obviamente, de nós que façamos nossa parte para que sejamos felizes e não desgraçados por obra das nossas próprias mãos. Muito obrigado, fiquem à disposição. Aplausos 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 Pessoal, agora o e-mail, pergunta depois, página aí também. A gente já teria agora um intervalo para perguntas, cinco perguntas. Então, vamos ser bem breve. Eu queria falar até mais no comentário, depois de escrever isso, você é que o Eduardo morreu e se matou. Exato. Isso. Tem um... Um pouquinho depois, inclusive. Que é um filme bem legal que retrata esses últimos dias dele, chama Lost Fire. Bem interessante. É. Muito obrigado. Irônico. No mínimo, irônico. Mas enfim. Eu não quis deprimir vocês e tal. Eu quis terminar a palestra com esse tom grande e-loquente de que a gente pode e tal. Não, brincadeira. Fala aí. Fala alto. Fala. 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 O que é o país que elege esse tipo de regime a... Chegação do ontem e ter um discurso comunista? O que você acolhe de ele na sua análise? Eu acho que, em primeiro lugar, um dos problemas da Argentina é que ele é um país com alto índice de instrução formal, mas não é um país que foi moldado e cuja população foi instruída na cultura da liberdade é um país também que herdou essa cultura patrimonialista ibérica que coloca o Estado acima da sociedade e também é um país que foi formado como o Brasil como uma colônia em primeiro lugar de exploração menos que o Brasil, claro, porque era mais um entreposto comercial ali na região de Buenos Aires no início mas é um país também que vem desse substrato cultural e é um país que fez ao longo do século XX escolhas institucionais equivocadas por exemplo, quando eles sofreram um baque muito grande com a crise de 1929, com a grande depressão que resultou no fechamento de diversas economias importantes do mundo à época um dos grandes problemas da grande depressão foi que houve o crash da bolsa de 1929 e daí, como reação àquilo, os governos se apavoraram e resolveram fechar suas economias começando pelos Estados Unidos e a Argentina sofreu muito com isso e com esse baque econômico, eles optaram pelo caminho do populismo que é mais celebremente representado pelo Juan Domingo Perón que é uma espécie de maldição que paira ainda sobre a política argentina basicamente todos os partidos argentinos se intitulam peronistas é tipo como se, sei lá, daqui a 30 anos, Deus nos livre todos os partidos passam a se denominar como lulistas eu sou o partido lulista de direita sou o partido lulista de centro lulista radical lulista moderado o sistema político da Argentina é bizarro e é fruto disso também curiosamente a Argentina é um dos países da América Latina que tem a maior quantidade de think tanks de instituições focadas no estudo e na divulgação das ideias liberais mas, infelizmente, eles não têm conseguido contrabalancear essa onda populista especialmente essa onda populista mais recente porque a Argentina, na verdade, ela ao longo do século XX, ela foi se arrastando, assim, bem ou mal aqui em São Paulo, vocês devem lembrar também uma época que vinha muito argentinos para as praias lá no Sul, isso era muito mais claro de um verão para o outro, eles simplesmente desapareceram nos ídios de 2001, 2002 por causa dessa crise econômica absurda pelas quais eles passaram com o Rari e tudo isso e de lá eles entraram numa espiral tipo num voo em parafuso institucionalmente falando foram elegendo governos cada vez piores mas agora, quando eu estive lá eu senti um clima de esperança para as próximas eleições tem grandes chances de a Cristina Kirchner não conseguir eleger o seu sucessor aliás, o próprio fato de ela não poder se reeleger de novo é uma boa notícia mas tem boas chances de ela não conseguir eleger o seu sucessor então talvez haja ares de esperança superando por lá vale a pena primeiro, obrigado pela palestra aqui no Brasil você comentou um pouco que a gente está no índice relativamente próximo da turma do fundo como você peredou O professor Sérgio Lazzarino do Insta, por exemplo, ele dá uma denominação para o tipo de capitalismo que a gente tem no Brasil, capitalismo de laços, que a gente tem uma forte promiscuidade entre determinados agentes privados que são privilegiados pela escolha deliberada do Estado em proteger determinados grupos, determinados agentes de interesse para ele, então, para o endereço do projeto de poder e não para o projeto de país, que é uma coisa que sempre esteve presente na história da República Brasileira e nos anos tornou ainda mais história evidente. Eu queria, agora, por exemplo, com discussões no Congresso sobre projetos que poderiam representar finalmente alguma flexibilização no mercado de trabalho, por exemplo, que a gente tem, já sabe, desde os anos 30, mas que, infelizmente, está sendo barrada por um discurso falso que se dissemina de jeito absurdo pelo país, que é perda de direitos, e lá, lá, lá. Eu queria saber se você vê algum espaço, algum oxigênio para que a gente consiga mudar um pouco essa percepção falso que a gente tem, às vezes, das coisas, pela grande influência que a gente tem no país, esses grupos privilegiados que deixam na percepção popular que são direitos, o que, na verdade, são puramente privilégios herdados e enraizados na política e não... E privilégios que são concedidos somente a uma parte da população. Exato, exatamente. Cerca de 40% da força de trabalho brasileira está na informalidade, em boa parte pelo fato de que existem direitos trabalhistas. em direitos trabalhistas, enfim. Acho muito pertinente essa observação. Tem esse livro do Sérgio Nazari, Capitalismo de Laços, que explica bem esse cenário de promiscuidade entre o empresariado e os governos, e que se desenvolveu sobremaneira a partir do governo Lula. Que percebeu, muito espertamente, que ele não... O projeto de poder dele não ia ter sustentabilidade se ele simplesmente seguisse com a sua retórica anti-empresariado. Ele, em vez disso, buscou cooptá-lo empresariado. Inclusive trazendo parte dele para o seu governo. Lembremos que seu vice era um dos maiores industriais do Brasil. Filho do seu vice agora, falecido José Alencar. José B. Alencar, aliás. Ou é o contrário. O presidente, o vice-presidente e o escritor. Eu sempre confundo o nome dos dois. Um dos dois é B. e o outro é só Alencar. O filho dele, o Josué Gomes da Silva. Um dos maiores promotores de medidas protecionistas, Brasil afora, sabidamente. E isso é muito complicado, porque quando a gente cria um sistema onde o empresário começa a ver que é mais rentável ele investir em lobby, ele investir em pagar campanha de político, ele investir em buscar financiar pesquisas que fomentem protecionismo, que fomentem privilégios para setores, o cara vai perceber que, bom, em vez de investir em inovar em processos produtivos, em novos produtos, em melhores serviços, está valendo mais a pena eu investir no empreendedorismo político. E o empreendedorismo político, diferente do empreendedorismo de mercado, ele é um jogo que soma zero. Ele faz com que o Estado tome de alguns e dê para outros. Empreendedorismo de mercado, não. O empreendedorismo de mercado, ele aumenta a riqueza. Ele, por ser baseado em transações voluntárias, ele oferece aquilo que o consumidor demanda ou deseja. Então, enfim, o empreendedorismo político é o caminho contrário do processo de desenvolvimento pelo qual passaram os países. Mas aí tem gente que fala, ah, mas Coreia do Sul se desenvolveu porque era protecionista. Não, mentira. Coreia do Sul se desenvolveu apesar de ser protecionista. Os Estados Unidos também. Tem gente que falar, mas os Estados Unidos tinham barreiras tarifárias em determinado período, não sei o que, de tal, alíquota. Claro que tinha. Infelizmente, nenhum país do mundo conseguiu se livrar dessa chaga que é o rent-seeking. A busca de renda por meio do processo político. Alguns países tornaram rent-seeking em forma de vida, infelizmente. Em Venezuela, existe uma correlação muito grande também, né? Entre grau de intervenção do Estado e grau de manipulação do Estado na alocação de recursos do mercado e quantidade de empresas engajadas em rent-seeking. O Brasil, infelizmente, ao longo desses últimos anos, últimos 12 anos, tem incrementado a participação do rent-seeking na sociedade. Uma das grandes estudiosas... Você me fala o primeiro nome dela. Uma das grandes estudiosas dos Teores da Escolha Pública, cujo sobrenome é Kruger, o primeiro nome eu realmente não lembro agora, eu ia falar Diane Kruger, mas Diane Kruger é o nome da terça. Então, certamente, esse não é o nome dela. Ela fez um estudo sobre a participação do rent-seeking, ou seja, processos e atividades ligadas à obtenção de renda por meio do processo político na economia da Turquia, nos anos 70. E ela chegou a uma quantia de 10% a 20% de todo o PIB que estava ligado a isso. Foi um negócio absurdo. Isso é riqueza perdida. Isso é peso morto na economia. Então, a gente tem que lutar, lutar, essa palavra é meio estranha, a gente tem que fazer o máximo possível para gerar a conscientização das pessoas sobre os males dessa manipulação do Estado, sobre a economia, sobre as pessoas, sobre as nossas liberdades. Isso também é a questão do chamado direito do trabalho. Direito do trabalho é, na verdade, um grande arranjo populista para que pessoas que realmente, em boa parte, entendem que isso a privilegia alguns obtenham ganhos políticos às custas de uma maioria desarticulada que não conseguem entender que está numa situação ruim pelo fato de que existem medidas supostamente implementadas para melhorar a sua vida. Vai perguntar para o camelô, que ele acha direito trabalhista, e fala, acho bom, acho bom, queria ter, por que eu não posso ter? Sacanagem, tem que ter. Sou contra o processo, sou contra o projeto que flexibiliza a terceirização. Aliás, inclusive, esse próprio debate, só atividade fim, aliás, só atividade meio, ou atividade meio e fim, qual é a coerência entre ser favorável à terceirização de atividades meio e não ser favorável à terceirização de atividades fim? Que diferença isso realmente faz? Você disse que essas conferências ao redor do mundo te dão... Ah, ao redor do mundo, não, tipo, ao redor do Brasil, te dão um olhento. Ao redor do mundo é a estação espacial. A minha pergunta é o seguinte, em cada conferência dessas somos 100, às vezes. Como fazer isso sair dos 100 e chegar em quem realmente importa e em quem realmente tem que mudar a cultura? na Dona Maria, no Sr. João, as pessoas comuns? As pessoas que, enfim, não têm estudo formal ou que não têm um estudo além de estudo formal? Muito boa pergunta. Se eu soubesse... Eu acho que... Eu acho que está parecendo uma aula de economia meio clandestina. Inclusive aqui não é meio porão, então... Quando você pensa na Inglaterra, eu não me lembro de onde é o Carlos, mas ele ia de faculdade em faculdade, ele era expulso, era xingado, etc., com conteúdo mais da metade. E ele depois acabou entrando no governo mais da metade. O que eu me pergunto é o seguinte, número um, por que que isso não está na Universidade de Economia? Número dois, por que que tem pouca gente, porque ele deveria ter mais, quer dizer, eu acho que o Instituto Liberal, é muito frágil, eu sei até com o que eu já passei, porque eu sou bem mais velho aqui nessa geração. E terceiro, há uma outra pergunta além da dele que eu queria acrescentar, é sobre o movimento dos meninos que estão no Brasil livre lá. O que será feito se você puder acreditar? Tá. Então, no meu lugar, se eu soubesse a resposta definitiva para essa tua pergunta, eu certamente já estaria implementando ela, e já, infelizmente, eu concordo com o Gianluca, eu não acredito em revoluções, eu não acredito em mudanças abruptas, mas eu acredito sim na força das ideias. E eu acredito que uma mudança no clima das ideias pode trazer repercussões na moldagem das instituições, como eu coloquei aqui. Então, eu acho que não tem atalhos. Sinceramente, a gente precisa trazer informação para as pessoas, porque ainda assim, essas nossas ideias ainda estão um pouco no subterrâneo da internet, a gente ainda, a gente está aos poucos, expandindo o acesso. o fato de a gente ter hoje uma quantidade tão grande de eventos liberais acontecendo, que na tua época certamente não acontecia, na minha também não, porque quando eu estava vivendo lá, não existia instituições da liberdade. Não existia. era eu e alguns amigos que resolvemos, tipo assim, ah, eu conheci lá nos Estados Unidos o Students for Liberty, que essa gente não traz para cá e tal, faz alguma coisa, daí a gente começou assim, eu li, discutia a ideia e acabou saindo ali um embrião. Mas simplesmente não tinha, não haveria possibilidade de discutir esses assuntos com gente, com tanta gente, em lugares tão remotos e tão distantes dos grandes centros do país como acontece hoje. Enfim, mês que vem, por exemplo, eu estou indo para Cuiabá fazer uma palestra. Eu andei palestrando aí, já em vários lugares, em que realmente eu não imaginava que haveria uma receptividade tão boa. Realmente existe uma mudança no ar, mas essa mudança precisa vir logo, essa mudança precisa ter uma participação mais ativa daqueles que entenderam que nós, que defendemos os interesses difusos, defendemos a liberdade, defendemos a redução e a intervenção dos estados em nossas vidas, façamos a nossa parte, como eu disse ali no final. E a gente, seja felizes e não desgraçados pelas nossas próprias mãos. Sobre... Então, não respondi tua pergunta, obviamente, porque não tem resposta. Tipo, como é que a gente vai fazer para atingir a Dona Maria? Existe, enfim, existe até, claro, a gente está aos poucos pela própria expansão do movimento pela liberdade no Brasil, a gente está desenvolvendo especialização, a gente está desenvolvendo núcleos que se especializam em certas áreas, outros em outro, tem até núcleos que se especializam em determinadas abordagens. Começou a se desenvolver, aliás, começou a tomar um clima meio ruim, meio infantil, na minha opinião, no movimento liberal brasileiro, a história de right-leave, left-leave, não sei o quê. Não sei o quê. Tá isso aí, cara. Mas eu acho totalmente válido que a gente desenvolva abordagens diferentes para alcançar grupos diferentes, grupos que não são alcançados diretamente pelas ideias liberais, que o Lula tem. Mas hoje, o próprio desenvolvimento das redes sociais está tornando isso muito mais fácil. Hoje, o guri de 14 anos descobre as ideias liberais porque o primo compartilhou um link do Luiz para o Brasil, etc. Eu me sinto muito velho quando digo isso, mas na minha época eu não existia isso. Quando eu tinha 15 anos, não tinha internet, mas não existia nenhuma rede social. Quando surgiu o Orkut, eu tinha 20 anos. Naquela época, era muito mais difícil se acessar informações fora do mainstream. Hoje, a gente tem até, inclusive, um movimento social abertamente liberal. que é o movimento do Brasil Livre, do qual eu tenho muita honra de poder participar. Infelizmente, não posso estar lá caminhando com eles, não poderia estar lá 33 dias caminhando no nosso alto. Mas é... Outra demonstração de que realmente a gente está começando a ter esse grau de especialização e de divisão de trabalho. A gente já tem think tanks, a gente já tem entidades estudantis, a gente já tem movimentos sociais de mobilização de rua, etc. E a gente vai ter muito em breve um partido político que defende as ideias e valores da liberdade. Isso é um avanço tremendo em relação ao que a gente tinha alguns anos atrás. Eu sou, obviamente, um entusiasta do Novo. Acho que o Novo tem tudo para ser o projeto político da nossa geração. acho que ele vai enfrentar muitas dificuldades, sim, porque o sistema político é complicado. Todo passo que se dá na política envolve uma série de ponderações sobre custos e benefícios que envolvem cálculos de pragmatismo com os quais o Novo vai ter que lidar. Isso a gente vai aprender somente na tentativa do dia a dia, nas tensões internas e é assim que vai ser. Especificamente em relação ao Movimento Brasil Livre, a ideia dessa marcha é fazer um ato simbólico que mobilize mais e mais pessoas para irem a Brasília no dia 27 de maio. Inclusive, aproveito para convocar todos para nos encontrarmos lá em Brasília no dia 27. Comprem passagens aí. Vão para casa e comprem. E provavelmente no dia 27 de maio eu provavelmente vou ver essa gravação depois do dia 27 de maio daí eu já vou saber se realmente aconteceu ou não mas provavelmente no dia 27 de maio um pedido de impeachment será aceito na Câmara de Deputados e entrar em votação logo depois. Então vai ser um momento realmente histórico. Quem estiver lá vai ter a oportunidade de participar nesse momento. Então realmente considere essa possibilidade. O que mais? pode encerrar porque o sujeito também apertar? É. Queria agradecer ao Fábio a Bóssia que foi essa lei de palestra muito boa. e eu queria falar agora a gente tem que fazer um intervalo para o almoço até as duas horas estejam pontualmente as duas para a gente mudar de atraso e tal. E a gente vai num restaurante grande aqui perto e que é um dos poucos que tem perto e não no... esqueci o nome no Burdog. 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 E se quiser ir todo mundo junto sim. Quem estiver andando e depois volta junto também.